Música Olá pra você ligado aqui na TV Assembleia, seja muito bem-vindo. Está começando agora o programa Ação Parlamentar. Nosso convidado é o deputado estadual Zé Antônio do PTB, eleito em 5 de outubro do ano passado com 37.061 votos. É isso mesmo? Exatamente, acertou na pinta. Entre os 41 eleitos, ele foi o 11º mais votado. É um deputado que representa principalmente Itumbiara e a região sul do estado, já foi vereador, já foi vice-prefeito daquela cidade. Enfim, é uma voz de Itumbiara aqui no parlamento, deputado? Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, eu que estou aqui feliz em estar ao seu lado, Murilo, falando com todos os telespectadores da TV Assembleia. Nós sabemos a audiência que a TV Assembleia tem e sobretudo a credibilidade que você como jornalista tem também. Então, para mim, eu fico muito feliz e respondendo a sua pergunta, sem dúvida, uma voz firme, uma voz incisiva, equilibrada de Itumbiara e do estado de Goiás. Porque você citou muito bem o fato de ser o deputado majoritário, o deputado representante daquela querida cidade, a cidade onde eu nasci. Mas eu tenho a felicidade também de, não só na região sul de Goiás, mas ter alcançado representatividades em regiões de todo o nosso estado. Posso citar um exemplo? Outro dia o senhor ocupou a tribuna e fez referência ao aniversário de Niquelândia. Exatamente. No dia 19 de março, Niquelândia completou 280 anos e é uma das cidades a qual eu sou deputado representante e fica no norte do nosso estado. Ou seja, há cerca de pouco mais de 300 quilômetros de Goiânia, mais de 500 quilômetros de Itumbiara, mas é o meu terceiro colégio eleitoral em número real. Em segundo é a cidade de Uruaçu, uma cidade que eu também tenho muito carinho e que é também na mesma região. Sou representante de cidades como Silvânia, na região da Estrada de Ferro, Cavalcante, no nordeste goiano, São Simão, que fica no nosso sul, sudeste do estado. Então eu sou essa voz firme sim de Itumbiara, mas sobretudo do estado de Goiás, Murilo. Deputado, como é que está esse começo de mandato aí? Como é que o senhor está enxergando o parlamento estadual? Qual é a análise que o senhor faz? Eu estou muito feliz. Sem dúvida é uma nova experiência, um novo desafio, mas como você mesmo citou, eu tive a felicidade de ser vereador, me elegi em 2008, aos 19 anos de idade. Fui o vereador mais votado da história de Itumbiara. Em seguida, me elegi vice-prefeito ao lado do nosso prefeito Chico Bala, na sucessão do eterno prefeito e líder da região sul e do estado de Goiás, Zé Gomes. E agora eu estou aqui, estou na condição de deputado estadual, sem dúvida. É um novo desafio, como eu já citei, mas não é uma grande novidade, porque já passei pelo poder legislativo. É fato que, a partir desse momento, a gente discute o estado de Goiás. Nós estamos debatendo em uma esfera muito maior, mas com o estudo do regimento interno e também com o relacionamento com os deputados e com os projetos, as propostas, o foco que nós temos de trabalho, certamente que a gente consegue ter uma assimilação melhor desse trabalho. Mas a avaliação que eu faço é de grandes perfis na atual legislatura, na 18ª legislatura, uma assembleia que consegue ter o equilíbrio de perfis. Nós temos, entre os 41 deputados estaduais, 21 novos deputados. Então, eu acredito que essa é uma resposta da sociedade, numa busca não só de pessoas novas na política, mas que exerçam uma política nova do nosso estado. E desses 21, 17 nunca tinham sido deputados estaduais. Tem 4 que foram deputados em legislaturas anteriores, que não a última, mas 17 são novos, novatos aqui. Sim. E o que eu avalio de tudo isso é que, embora tendo aqui perfis já de experiência, de um histórico na Assembleia Legislativa, com esses novos que chegam para somar e para equilibrar o debate, nós vemos não só uma renovação na idade, mas de perfil, perfis qualificados nos seus segmentos, nas suas atuações, nos seus municípios. E eu só tenho a agradecer a Deus, aos nossos eleitores, ao Estado de Goiás, por nos ter concedido essa dádiva de estar aqui. E a melhor forma que eu terei para retribuir essa confiança, esse gesto e carinho, é justamente com muito trabalho. E é exatamente dessa forma que eu inicio esses primeiros passos aqui dentro da Assembleia Legislativa. Deputados Antônio, só um minutinho, nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui na TV Assembleia com o programa Ação Parlamentar. Continue com a gente. A Lei Maria da Penha criou mecanismos para o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Resgatando o valor da família na sociedade. Esta é uma grande conquista. Denuncie. Não abra mão desse direito. Todo cuidado é pouco na hora de enviar fotos, vídeos ou bater papo pela internet. Você sabe com quem seu filho conversa pela internet? Nem ele. Voltamos então com o programa Ação Parlamentar aqui na TV Assembleia. Nosso convidado nessa edição é o deputado estadual Zé Antônio do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Ele que em 5 de outubro do ano passado teve 37.061 votos. No bloco anterior falávamos da questão do regimento interno e que pelo que eu percebi esse regimento tem sido uma cartilha para o senhor. É isso mesmo? É o livro de cabeceira, na verdade. Eu entendo que a vivência de plenário, o relacionamento, ele nos ensina muito. Mas até para que nós possamos conduzir da melhor maneira possível é importante que nós possamos estar atentos ao regimento. E eu tenho, é claro, buscado aprender a cada dia. E não só como deputado, mas na condição também de líder da bancada do PTB, a qual eu estou hoje ocupando, é importante que eu saiba me posicionar uma vez que falo e me posiciono não só individualmente, mas em nome da nossa bancada. Como é que é, deputado, chegar aqui a casa pela primeira vez e já chegar liderando uma bancada de deputados experientes, né? Sim. Tales Barreto, Henrique Arantes, Marlúcio Pereira, Valcenor Bras, que se licenciou, mas também é um deputado experiente. Sim. Aos 26 anos. Como é que é isso? Fiquei muito lisonjeado. Na verdade, o PTB é um partido ao qual eu me sinto muito à vontade, um partido, assim, de muito diálogo e de ideologia. E tenho a felicidade de vir de Itumbiara, que eu posso dizer que é a capital do PTB, onde o prefeito é do PTB, os três vereadores mais votados são do PTB, o deputado federal da cidade é do PTB, o estadual também. E num diálogo, em comum acordo, os nossos colegas do PTB, que você já citou, o Henrique, o Tales, Marlúcio e Valcenor, também com a anuência do nosso deputado federal, Jovai Arantes e presidente da sigla, chegaram a um consenso que, pelo perfil que eu trazia, eu poderia colaborar na condição de líder. E é justamente o que eu tenho feito. Então, sem dúvida, uma grande responsabilidade, mas que eu tenho correspondido com, assim, com uma postura de diálogo entre os colegas, de muito equilíbrio, de sensatez, porque eu sei da responsabilidade em falar em nome daquela que é a segunda maior bancada da Assembleia, ficando atrás apenas da bancada do PSDB, com sete e agora com oito deputados estaduais. E o nosso deputado, Valcenor Braz, que hoje colabora e muito com o governo do Estado, na condição de secretário especial para assuntos do entorno de Brasília. Então, nós estamos fazendo essa força-tarefa para estarmos bem representados. Deputado, o senhor aqui na casa é membro titular de uma das comissões mais importantes, que é a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. O senhor pensa em fazer história aqui na casa? Com certeza. Eu tenho usado uma frase e que eu verdadeiramente acredito nela. Nem todo grande político do Estado de Goiás, nem todos aqueles que passaram pela Assembleia Legislativa foram grandes políticos, mas certamente os grandes políticos de Goiás passaram por aqui. Então, eu quero sim fazer história com o meu mandato aqui na Assembleia, até para que esse aprendizado, esse conteúdo que a gente adquire aqui, até mesmo o legado de trabalho, possa colaborar para uma vida política que venha a servir as pessoas. É fato que, na condição de engenheiro agrônomo que sou, formado também em gestão pública e membro da sociedade, eu vou tentar trazer temas que venham somar para o nosso mandato. E não só individualmente, mas com relacionamento com os colegas, eu tenho certeza que nós vamos marcar história nessa 18ª Legislatura. O senhor pensa também em voos mais altos? Com certeza. Nós falamos agora, durante o intervalo, sobre o Itumbiara Esporte Clube, que é o meu time de coração. Verdade. E é fato que o jogador do Itumbiara Esporte Clube sonha em jogar na seleção brasileira. Da mesma forma que eu, aqui na condição de deputado estadual hoje, sonho, sim, em dar passos sólidos para galgar espaços ainda maiores. E eu tenho fé em Deus que nós vamos ter um trabalho que venha, de uma certa forma, pavimentar esse caminho que nós haveremos de alcançar. Muito bem. Deputado Zé Antônio, PTB, esse é o momento para as suas considerações finais. Mais uma vez, muito obrigado, Murilo. Obrigado à TV Assembleia, aos nossos telespectadores. E quero dizer a todos que estão nos acompanhando que, de fato, nós estamos aqui para fazer a diferença com o nosso comportamento, com a nossa atuação, com os nossos projetos. Como eu já disse, a bagagem que nós temos até aqui, sem dúvida, já nos dá condição para discutir o nosso Estado. Mas o que nós estamos vivendo a partir desse momento vem acrescentar e muito. E por isso, eu quero me colocar à disposição de toda a sociedade goiana para nos acionar, para somar junto conosco, para que, de fato, essa ação parlamentar, ela seja feita numa forma de aliança, de união com as pessoas. Então, tenha no deputado Zé Antônio um parceiro de Goiás e que vai estar aqui trabalhando de corpo e alma pelo nosso Estado. Muito bem, muito obrigado. Este, então, é o deputado estadual Zé Antônio, líder do PTB, aqui na Assembleia Legislativa. Deputado, muito obrigado pela entrevista. Sou eu quem agradeço. Muito obrigado. Você pode continuar nos acompanhando no canal 8 da NET e também no site da Assembleia Legislativa, al.go.leg.br barra mídia barra tv. Muito obrigado por sua audiência e um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho